A MA 016, que já é alvo constante de reclamações por parte da população pinheirense, volta a causar revoltas. As constantes chuvas têm contribuído para aumentar a buraqueira e para dificultar ainda mais o acesso daqueles que precisam de atendimento médico. Os problemas não param por aí. Motoristas reclamam dos prejuízos causados pelos buracos na MA. Muito perigoso. A suspensão tem que ter conta de fazer suspensão de carro. Tem que ajeitar. Tem que dar um jeito. Seu José do Carmo, que trafega constantemente pela MA, não esconde a sua revolta diante da falta de solução para o problema que só piora. A gente paga um débito altíssimo sobre o IPVA para que a gente pudesse ter umas estradas melhor. E, no momento, até aqui, a gente vê que cada dia está piorando. A situação piorando. Não é só aqui, em todos os lugares que a gente trafega, a gente vê a buraqueira terrível e bandalha os veículos. A gente vê que bandalha os veículos. É uma dificuldade, né?